Nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, na cidade de Moemirim, a equipe de patroa de operações durante a operação policial deparou com um veículo Chevrolet Montana de cor branca, transportando em sua carroceria uma motocicleta Honda CG de cor prata, a qual estava sem a placa. Diante da suspensão, procedemos à abordagem ao veículo e passamos a identificar a motocicleta com seus diversos sinais de identificação. Foi observado que a motocicleta se encontrava com o chassi raspado e com o número do motor raspado. Conseguimos, por meio de um outro sinal de identificação, consultar o veículo e, diante disso, constatamos que se tratava de uma motocicleta roubada na cidade de Batilha. Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante pelo crime de receptação, sendo conduzido para a delegacia de Polícia Civil Pemão e Maçul para as demais providências. A motocicleta recuperada foi removida para o pátio credenciado da cidade de Mãe Mirim.